E aí, Stephanie, tudo bem? Oi, Samara, tudo bem? Pô, desculpa falar aí, mas você tá mais gata do que nunca, viu? Ah, obrigado! Pô, desculpa perguntar aí, é... Você nunca pensou, sei lá, ficar com mulher? Você não curte também, não? Ah, é... Eu nunca experimentei, né? Não dá pra dizer que eu não gosto de uma coisa que eu não experimentei. Pô, pô, legal, legal. E você nunca teve interesse, sei lá, em experimentar pra ver? É, não. Mas, assim, qualquer dia, assim, na moralzinha, se você quiser experimentar pra ver como que é, é só me dar um toque, tá ligado, né? Ah, pode deixar. A hora que você quiser, bicho. Boa aula. Obrigado, viu? Pra você também. Cruzes, ai, a treva.